DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né, tá ligado né, tá ligado né, tá ligado né, tá ligado né O DJ Mandrake vai te der só ideia, o DJ Mandrake vai te der só ideia Pra frente xereca, vai pra o trajeira Pra frente xereca, vai pra o trajeira Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa Senta, 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 só puta gostosa DJ Mandrake, 100% original Pra frente xereca, vai pra o trajeira Pra frente xereca, vai pra o trajeira Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa Senta, 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 só puta gostosa